Você sabe quanto é importante ter um plano funerário? Garanta já a segurança para a sua família, não tendo surpresa nos valores e agilidade na burocracia no momento do funeral. O Grupo Serra Funerárias é uma empresa humanizada e tradicional com 60 anos de mercado e mais de 300 mil associados está comemorando em agosto 60 anos. Para comemorar o aniversário, estamos com uma promoção exclusiva, 60% de desconto na adesão para novos associados. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação, ligue para 19 3876 4847 ou venha nos visitar no endereço Avenida Independência nº 4630, Jardim Santa Rosa, Vinhedo e Associação Jardim, Grupo Serra Funerárias. Aproveite o programa social e o momento mais difícil da sua vida.